Os ransomware são hoje o maior pesadelo dos correios em segurança cibernética? São. Respondendo aqui rapidamente, são. A gente procura reduzir um pouco o escopo da nossa conscientização. A conscientização vem sendo um dos principais. Há muito tempo é, mas hoje mesmo vem crescendo cada vez mais essa necessidade de conscientizar o usuário, o funcionário. Mas nessa conscientização eu posso abordar uma infinidade de temas. Então, quais são os ataques que existem, técnicas, como o funcionário pode estar suscetível a isso. Mas a gente escolhe focar em um só. Então, se a gente pegar ali, por exemplo, o Pareto, quais são as nossas principais probabilidades de sermos atacados? É pelo ransomware. E é a mais devastadora também. Então, eu posso ter todos os meus dados criptografados, posso sair do mercado. Então, vamos fazer com que o funcionário, o usuário, ele entenda o que é o ransomware e como é que ele pode participar, ele mesmo, das ações de mitigação, identificação e mitigação. Então, o ransomware, sim, é a nossa principal preocupação em nível de ataque cibernético. Mas isso sai da área de TI, sai da área de segurança e vai por correios como um todo. Porque é a rede como um todo. Como isso funciona? Esse combate aos ransomware, ele já chegou à direção como prioridade? Isso, exatamente. Essa é uma questão muito interessante. Porque a gente... Eventos como esse que aconteceu agora, que é muito bom e enriquecedor, eu diria. Mas todos os outros que a gente costuma frequentar, a gente vê sempre aquela máxima. Você precisa do apoio da alta gestão, da alta direção, do board, seja lá como chamarmos. Mas como é que a gente chega a eles? Como é efetivamente essa prática de trazer o board, trazer a alta gestão para dentro dessas questões, dessa cultura de cibersegurança? Então, é o principal desafio administrativo. Eu chamo mesmo de desafio administrativo do gestor de cibersegurança. Então, uma das práticas que a gente fez, até foi falado lá, é conseguir emplacar como risco estratégico o ataque cibernético bem sucedido. Então, quando a gente coloca isso como risco estratégico, todos os riscos estratégicos da empresa, e olha que Correios é uma empresa que tem uma criticidade nacional. Então, ela é uma infraestrutura crítica. Então, há uma série de riscos que são acompanhados pelo conselho de administração, conselho de diretoria, e o risco de cibersegurança estará lá obrigatoriamente sendo acompanhado. Então, esse acompanhamento nos dá uma visibilidade maior do que se não estivéssemos. E ainda temos ali 13 objetivos estratégicos. Seis deles são sustentados. Só serão alcançados esses objetivos se houver o correto tratamento desse risco estratégico de invasão por ataque cibernético. Quando a gente fala, fui atacado, e a gente tem que voltar o quanto antes. Essa é uma preocupação nos Correios? Quer dizer, evitar um ataque e dizer que você não vai ser atacado é impossível. É impossível dizer que você está protegido 100%. Mas fui atacado. Preciso voltar o quanto antes, porque minha rede não pode parar por questão de reputação e por questão mesmo de funcionamento, por acriticidade. Qual é hoje a sua estratégia se houver um ataque para não ficar parado? Ensaio. Então, a gente tem que ensaiar o caso do ataque cibernético. Então, pouco adianta, adianta até certo ponto, toda a minha infraestrutura tecnológica e todo o meu ferramental que eu contratei e investir milhões ali, se elas não atuam sozinhas, não são plug and play e completamente autônomas. Pelo menos não ainda. Então, é preciso que o pessoal que atua no incidente, além de ser preventivo, que precisa ser, apesar de a gente estar falando de incidente, a reação, ela precisa ser quase que automatizada. Então, cada um precisa saber seu papel, sem a necessidade de que esteja alguém ali falando olha, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Então, o acionamento das pessoas, quem é que está disponível, quem é que não está, quem é que vai estar de férias, quem é que não vai estar, você sabe o que fazer. Então, quem gerencia o backup? Na hora do incidente de ransom, ele sabe que ele tem que parar o backup para que o backup não seja criptografado também. Então, o pessoal que lida com o FIRO, ele sabe que regra que ele tem a aplicar. Então, a gente só consegue isso ensaiando. Então, o ensaio é um fator muitíssimo importante na mitigação rápida do incidente. Então, a gente tem detecção, a gente tem a erradicação, a fase de erradicação, que seria a última, e essa fase, ela precisa, antes disso, até tem a contenção. Então, a contenção e a erradicação, elas precisam desse treinamento, desses ensaios. E vocês fazem esse treinamento constantemente? Constantemente, documentado e apresentado também nos comitês. Tem o Comitê Gestor de Segurança da Informação, tem também o Comitê de Tecnologia, e sempre que questionados, a própria auditoria.